Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Nossa reflexão continua na Palavra de Deus, Êxodo capítulo 3, e agora estaremos lendo apenas um versículo, que é o versículo 18. Está escrito assim, E ouvirão a tua voz e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe, eis, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Queridos irmãos e amigos, nós vamos falar sobre o Deus dos Hebreus. Já estava claro que Deus é quem estaria enviando Moisés. E Moisés teria que deixar também claro quem de fato o estaria enviando. É importante atentar para isto. Moisés aqui, ele teria que ir até Faraó com os anciãos, falando do Deus dos Hebreus. Alguns estudiosos dizem que o plural poderia falar de majestade divina ao próprio Faraó, posto que ele não tinha qualquer conhecimento desse Deus maravilhoso. Esse plural está relacionado aí à palavra Elohim. Então, nós podemos atentar para essa questão. Uma coisa importante aqui, é que está claro que não foi Moisés quem encontrou a Deus, mas ele foi encontrado por ele. É isso que nós podemos perceber no versículo 18. O Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Então, Deus encontra a Moisés. Isso fala que era como se a própria ação divina estivesse lhe desafiando a fazê-lo. Ou seja, comissionando a Moisés com o seu chamado para uma grande missão. Dizer dessa maneira a Faraó que Deus o havia encontrado, deixava claro o peso que a missão teria, especialmente no ato de se sacrificar ao Senhor. Nós podemos analisar que ele diz, o Senhor nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Nessa expressão nos encontrou, primeiro tem a ação divina para com o chamado de Moisés, e segundo tem a questão do comissionamento de Moisés. Agora, nós temos uma outra problemática dentro desse texto. É quanto à expressão ir caminho de três dias para o deserto. Nós podemos analisar três pontos de vistas em relação a essa expressão. Alguns dizem, em primeiro lugar, que tal expressão surge porque o Sinai, em marcha direta, saindo de Gózen, durava três dias. Essa é uma primeira concepção. A segunda é que alguns dizem que foi uma astúcia de Moisés para libertar o povo de Deus que se encontrava lá no Egito. E a terceira opção é que três dias aqui está sendo usado no sentido genérico, referindo-se a um período qualquer. dentre essas três colocações, qual é a mais aceita ou a que é verdadeiramente digna de confiança? Nós podemos analisar que a primeira é impossível, porque nessa marcha direta, nós temos aí velhos, nós temos crianças, tinham pessoas de idade avançada. Então, esse percurso não poderia ser feito assim. A segunda questão de afirmar que se tratava de uma astúcia de Moisés violava o aspecto moral e o caráter do próprio Moisés. Ou seja, ele estaria mentindo para tirar um certo benefício que jamais em hipótese alguma seria aprovado por Deus. Pois Moisés sabia que não iria mais voltar ao Egito com o seu povo. Então, Moisés não poderia mentir para Faraó. É bom que se tenha em mente que nunca, em momento algum, Deus aceitou ou aprovou a mentira. Homens que trilharam esse caminho tiveram sérias consequências em suas vidas, como Abraão e Jacó. Deus, em momento algum, pediu que eles praticassem isso e jamais eles foram elogiados por essa prática contrária aos princípios bíblicos. Queridos, nós podemos analisar que Moisés jamais usou de artimanha para livrar o povo de Deus. Pelo fato de o próprio Faraó usar os meios mais pesados, para não deixar o povo ir, isso prova que ele tinha consciência que eles não voltariam mais. Você pode ler Êxodo 8, 25, verso 28, 10, 11, 24. O que se pode dizer que nesta conversa de Moisés com o Faraó trata-se de um diálogo oriental que foge um pouco da nossa percepção ocidental. Portanto, não se pode em momento algum afirmar que Moisés tenha mentido. E nesse caso todo preferível é que fiquemos com a terceira conotação. Que na verdade essa expressão três dias tratava-se tão somente de um período de tempo qualquer. Por isso que eu falei aqui da questão do pensamento e da conversa que se deu entre Moisés e Faraó no seu aspecto oriental. está claro que Moisés queria tirar o povo para ir sacrificar o Senhor. Seria uma marcha ou uma peregrinação religiosa. Eles fariam tudo isso segundo a ordem de Deus e com um propósito específico. E eles iriam rumar para o Monte Sinai. Ali se concretizaria o projeto e também se firmaria a aliança com Deus como está em Êxodo 24. Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém.